Olá, galera! Deus abençoe vocês! Eu sou o Luiz Soares e este é o canal Portal Eu Vou Católico. Você já foi em alguma edição da Jornada Mundial da Juventude? Eu já tive uma experiência verdadeiramente inesquecível no Rio de Janeiro em 2013. E agora, esse evento incrível está de volta em um país de língua portuguesa, que é uma ótima oportunidade para viver ou reviver esta emoção. Nós hoje, aqui, vamos falar um pouco sobre as expectativas para a próxima Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. Eu vou! E você? Eu vou! É um canal de eventos, oração e notícias sobre o mundo católico. Se você é novo aqui, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para continuar conectado com a gente. Aqui abaixo, estão as nossas redes sociais. Segue a gente, compartilhe com todo mundo. Beleza? Agora, chega de recados e vamos falar da Jornada Mundial da Juventude, conhecida como JMJ. Para o começo de conversa, o que é Jornada Mundial da Juventude? A JMJ é um mega evento que ocorre entre 2 e 3 anos em alguma famosa cidade do mundo e conta com a presença do Papa e de milhões de jovens católicos de todo o planeta. A ideia é a evangelização da juventude, que é naturalmente o futuro da cristandade, com a celebração da Boa Nova, de Jesus Cristo e as doutrinas da sua Santa Igreja. Basicamente, é você reunir a galera do mundo inteiro para dizer em alto e bom som Eu sou jovem, eu sou feliz, porque sou de Cristo! Lisboa foi anunciada como a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude e a Missa de Envio, na última edição, foi realizada no Panamá em 2019. A data inicial era para ser em agosto de 2022, mas por conta da pandemia do Covid-19, o evento foi adiado para agosto de 2023. A imagem número 1 da Virgem Maria de Fátima viajou na madrugada do dia 21 de janeiro de 2019 até o Panamá para estar presente naquela celebração, evocando a memória de Cunho Mariano, que o Papa São João Paulo II desejou imprimir quando idealizou as primeiras jornadas. O tema dessa edição, que é tradicionalmente excluído pelo Papa, será Maria levantou-se e partiu apressadamente. A sede dos próximos eventos da JMJ de 2023 será nas margens do Rio Tejo, junto ao Mar de Palha, que evoca o Mar da Galiléia, por onde Jesus andou. São esperados de 1 a 2 milhões de jovens de diversas nações. Provavelmente visitarão outros lugares importantes para o catolicismo português, como o Santuário Nacional de Cristo Rei, em Almada, o Santuário de Fátima, na cidade que tem o mesmo nome, e ainda o local do nascimento de Santo Antônio de Lisboa. É claro que essa será a JMJ dos portugueses, e isso refletirá a cultura, os costumes deste país, mas para nós, brasileiros, é uma excelente oportunidade de viver essa emoção. Mais uma vez, que em 2013, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro recebeu a segunda maior jornada mundial da juventude da história, com mais de 3 milhões de peregrinos que ocuparam a icônica areia da praia de Copacabana, sob bênçãos do Cristo Redentor e com a presença do nosso querido Papa Francisco. Sem dúvida, ver Francisco rezando e saudando a multidão em português, mais uma vez, assim como ele fez com aqueles jovens que nós vimos em 2013, é algo que emociona. E eu tenho certeza, vai emocionar você também. Estamos aqui na Contagem Regressiva. E é isso aí, minha gente. Se você está assistindo até aqui, é porque gostou do nosso vídeo, não tem dúvida. Então, deixa aqui o seu joinha, assine o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades, ok? Segue a gente também em nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui abaixo na nossa descrição. Se vocês quiserem saber mais sobre a Jornada Mundial de 2023, ou quem sabe outras edições do evento, para já ir se preparando, deixa aqui também nos comentários, que ainda vem muito conteúdo sobre isso aqui no nosso canal. E se você quiser entrar para a nossa caravana de 2023, acesse o nosso site, que também está aqui na descrição. Que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima. JNJ 2023, eu vou! Eu vou conectando missões. Bora junto? Tchau, tchau, tchau.